Vila da Folha, Vila da Folha... Minata, seu marido tá querendo você lá. Olha ele aí. Quem seria você? Quem é você? Já chega me agarrando assim. Como assim que é você? Eu fico dois anos fora da vila e já tem até um véio da Akatsuki na vila. Como assim? Presta atenção. Nós abriu um bagulho ali em cima, hein? Não manda subir, não. Lá em cima do Kakashi? É. Você já viu um Tintão? 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 É, Tintão. Uma coisa nova aqui. Tá aparecendo aqui pra cidade? Eu acho que tem, mas não queria falar nada. Ó, se perguntar não foi o que eu falei, tá bom? Que história é essa que tem um outro ciasco andando pela vila? Sai! Vem aqui. Tá mandando sair? Não, vem aqui, sai. Não é pra você sair agora. Ah, tá me chamando. Não, calma aí. Tu tava falando, sai. Eu quero sair. Sai, sai. Eu fiquei dois anos fora da vila. O que aconteceu com essa vila durante esses dois anos? Ah, eu vou falar o seguinte pra você. É o Juninho. É o cara mais brabo da vila da Folha. Não era, agora não é mais. Juninho robô todo barro. Por que o Deidara tá aqui? Eu não tinha matado o Deidara há uns anos atrás? Fala pra você. O Juninho ressuscitou ele. Vem falar aqui com o Nia, gente. Juninho, você ressuscitou as pessoas da Akatsuki? Todo mundo. Tá todo mundo vivo. Eu acho que o Deidara voltou errado, Deidara. Por que que ele tá falando com uma mulher? Não, que Deidara. Eu sou Deidana, gente. O Deidara morreu. Ele matou, ué. Eu sou Deidana. O que que você fez, Juninho? Juninho, o que que você fez? Galera, o que que tá acontecendo? Sai, sai daqui. Vai, sai. Sai, sai. Sai, sai. Sai daqui, sai. Sai, sai. 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 Kakashi, você era o mais sensato dessa vila. Vem aqui, por favor. Kakashi, você é o cara mais sensato. Eu fiquei dois anos fora da vila. O que que aconteceu aqui? Tão falando que tem um Sasuke novo. Agora tem um Juninho. Os caras ressuscitaram o Deidara. Que o Deidara agora é uma mulher. Ele virou a Deidona. Sei lá, o carai da Deidona. A Tsunade é aleijada. Entendeu? A Hinata parece que perdeu a voz. Você parece que tá normal. A verdade é que eu continuo gostoso e bonito. E... deixa eu te contar aqui. É... a Hinata tá ficando comigo agora. Eu tenho que te atualizar logo, mas... Hinata, vem aqui. Vem cá. Fica aqui, sim. Vem aqui. Conta pro Naruto não, tá? A verdade é que eu também tô ficando com a Hinata. Fica na... E aí, Naruto. Meu amigo. Maravilhoso. Não. Naruto é meu melhor amigo. Ah, a gente tá conversando com ela. A gente adora a Hinata. Hinata é maravilhosa. A gente só tá cuidando dela pra você. É, é. Aí, ela te ama. Olha só como ela te ama. Eu sou Hokage, hein. Fala aí, sem Hokage, Naruto. Você não tinha que tá lá vendo os planos dos Otsutsutsuki atacar a vila? Eu acho que você ia ter que ir lá. E aí, o Kakashi cuida da Hinata. Né, esse negócio aí não tá gostando ainda. Tem baiô, hein. Você não vai confiar em mim, não? Tu é seu professor, mano. É o sexto Hokage, né? Eu creio aquelas revistinhas mostrando pro meu filho. Não gosto do cara, hein. O cara é sapado. Deidara, você é do bem agora? Você é mulher? O que que tá acontecendo, gente? Eu sou Deidara. Eu sou Deidana. Deidara morreu. É, eu que te matei, inclusive. Ô, Deidana. Não, você não me matou. Você matou a Deidara. Eu sou Deidana. E por que vocês parecem tanto? Não, acho que você tá enganando. Desculpa. Vem cá, Hinata. Vem cá, Hinata. Vem cá, Hinata. Vem cá, Hinata. O Naruto não... Não tem ninguém vendo. Sai daqui, sai. Meu Deus, sai. A gente já... Não, a gente já combinou que a... Pode falar um negócio? Nós já combinamos que a Hinata fica uma vez a cada uma hora com uma pessoa. Só o Naruto que não pode saber disso. Eu tô me chamando, pai. Filha, você não... Oi, filha. Vem comigo. Sai nada, pai. Você é sarada, hein, filha. Ah, você... Dá uma sarada no ar. Vai, sarada no ar. Dá uma sarada no ar, pai. Vai. Dá uma sarada no ar, pai. Vai, filha. Eu adoro brincar com a minha filha, galera. Cadê sua mãe? Morreu, pai. Já foi, gente. Sai, você já ouviu... Você já ouviu falar no amateraço? Não, só tô jogando a conversa fora aí. É, ó. Eu tô indo ali. Já volto pra ver meu pai ali. Lá na vila. Beleza, vai lá. Tô gostando disso, hein. Tô assistindo uma conspiração contra mim aqui. Não, Naruto. Eu sou seu melhor amigo, cara. Ó, a Rinatinha aí, ó. Eu não confio em você, não, hein. Agora me enxiga minha mulher, hein. Sai, o que é aquilo? Eu sou da quebrada também, mano. Por que ele tá usando as minhas roupas? Por que essa criança tá usando a minha roupa? Vou falar pra você. Filha! Filha! Sai de perto desse marginal. Você não tá vendo que ele roubou minhas roupas do varal? Quem é você? Não. Quem é você? Quem é que as roupas de criança tava no varal? É porque sua mãe gosta de cheirar elas, e ela lava e joga o mesmo perfume que eu usava e fica cheirando. Ela bota perfume de novo e cheira o perfume que ela coloca na camisa. Por que ela não faz isso com uma camisa nova, então? Por que você sabe que sua mãe... Eu não vou falar sobre isso com você, tá? É muito pesado pra uma criança de 12 anos. Por que você roubou minha roupa, criança? Quem é você? Quem é você? Minha bandana tinha sumido, Sai. Lembra que eu falei? Olha aqui. É verdade. Quem é sua criança? Quem é você? Quem é você? Você quer sair na mão? Você deve ser a criança que o Chikamaru drogou e você agora... Eu sou o Saski. Eu sou o Saski. Mano, eu só vou fazer uma pergunta pra você. O que você tá fazendo aqui na minha vila? Essa vila é minha. Essa vila é minha. Essa vila é minha. Por que você tá na minha vila? Por que você tá na minha vila? É a minha vila. É a minha vila. Meu, você sabe que eu beijei a boca desse cara muito mais que você. Você não aponta esse dedo na minha cara, tá ligado? Você tira a mão de mim. Você tira a mão de mim. Você tira a mão de mim. Você fica quieto. Você vai lá e chama o Juninho. O Juninho vai ficar puto, esse bagulho vai começar a ficar derrotada. Esse bagulho vai começar a ficar a capitalismo. Eu vou puxar o Suzano. Eu vou puxar o 3-8-ão. Rapaz foi derrotado o Drigger. Esse aqui é meu novo pai, o Saski dá pra quebrar. Sarada, para com isso, Sarada. Vem aqui agora, Sarada. Vai então, vai. Vai então. Naruto, resolve isso por mim. Já, já, tá seu filho andando com um Naruto diferente, aí você não vai gostar. Pô, eu quero conversar com você, Kakashi. Então, você viu aquele garoto ali que tá fingindo ser você, Eu vi. Quem é aquele cara? E a minha filha agora acha que ele é o pai dela. Ele é uma criança, como é que ele pode ser o pai dela? Eu não estou entendendo também. Não é isso que eu quero conversar com você. O que eu quero conversar com você é que esse fim de semana é meu com a Rinata. Sim, eu vou ficar com ela até sexta. Ah, tá. Porque assim, a gente sabe que a Rinata é a pessoa mais tarada dessa vila e isso não tem como negar. É aquele olhinho branco dela de vagabundo. É, ela, rapaz, ela é assim, ela me agarra e... Professor, mas você pega ela desde quando? Ela me agarra desde... Filha! Nossa, não! A gente tá falando de fazer... A gente tá falando de fazer, filha, a gente vai fazer uma turnê e aí eu vou ficar com a Rinata, a gente vai visitar a Vila da Chuva. Primeiro, mano, primeiro, se liga, primeiro. Primeiro, não sou mais a tua filha, tá ligado? Desencontra a minha filha! Desencontra a minha filha! Meu pai é o Sasuke daquele... Por que você tava me beijando? Você não é meu pai agora? Isso não é... Vem aqui, escuta o tio Kakashi e eu. Ele é só um marginal, ele roubou a minha roupa, ele não é o Sasuke. Você tá me chamando de marginal, você tá me chamando de marginal. Fala aqui, ó, fala aqui, ó. Vou enviar essa porra aqui, ó, lá pro Datena. Fala aí, fala aí, seu bosta. Alguém viu a Rinata? A... A Rinata tá tentando se matar, você não tá vendo? Rinata! Rinata! Rinata, não faz isso! Moça, sai da sacada! Eu acho que a Rinata tem o mesmo poder do Obito. Já pararam pra pensar nisso? Dizem que o chão é o limite. Eu acho que ele estava errado, tá ligado? Filha, não fica com aquele marginalzinho. Você é tão linda, você não precisa disso. É que depois que ela começou a andar com aquele seu amiguinho Sasuke estranho, depois que ela começou a andar com o Sasuke estranho, ela ficou assim. É que eu fui pesquisar meu nome na internet, tá ligado, mano? Aí eu comecei a estudar um novo tipo de cultura aí, ó. Tá sarada aqui, ó, ó. Vem aqui então, mano, aqui, ó. Eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso o vlog inteiro. Eu quero trocar esse personagem. Tô fazendo isso o vlog inteiro. Pelo amor de Deus, me ajude. Meu Deus! Ele não é frio e autista. Tá vendo como essa vida é minha? Eu que entendo como funciona as coisas. Ah, mas não vamos brigar. Você não conhece o Juninho. Eu quero te entender. Você não vai brigar comigo. Você vai brigar com o Juninho. Você vai brigar com o Juninho. Você vai se ver com o Juninho. Não dá, galera. Não dá pra ter uma conversa civilizada com um marginalzinho desse, como vocês podem ver aqui. Tem uma fila no Enem. Tem uma fila no Enem. Me ajuda, não tô vendo nada, pai. Filha, o que aconteceu? Eu não tô achando meu óculos, pai. Me ajuda. Tá na sua mão, filha. Qual delas? A esquerda. Eu esqueci qual é ele. Filha, você é o Tias. Como é que você tem problema de visão? Não faz sentido. Ah, é verdade, né? Eu posso utilizar o meu Sharingan. É. Pronto. Puta, filha, você é burro, hein? Por que esse Sasuke tá aqui? Ele não faz mais da família. Uma pergunta, pai. Ele não é o Sasuke, então, né? Não, e dá pra você tirar a mão da minha filha? Tudo bem, só eu namorar com ele. Ai, meu Deus do céu. Vai dar uma sarada, então. Cara, eu vou me morder. Eu vou me morder. Ah, não, pera. Personagem errado. Vai, moleque. Você consegue fazer isso, moleque? Você consegue liberar o Suzano? Hein? Hein? Você sai de perto da minha filha. Filha, filha. Não é pra mexer com esse moleque mais. Você tá me ouvindo? Tá falando comigo? Tô falando com você. Não é pra lutar, mas com aquele moleque. Moleque, sai de perto, moleque. Olha pra minha mão, moleque. Eu sou o verdadeiro Sasuke. É, então faz o Suzano. Faz o Suzano. Sakura, vem cá, Sakura. Meu amor. Oi. Amor. Amor, o que você tá fazendo? Oi, obrigado por me trazer de volta. Amor, o que você tá fazendo, Corotimaro? Nossa, que cobrinho. É que eu tô descobrindo umas coisas aí de você com a Rinata e eu tô aproveitando muito. Amor, não. Como assim descobrindo? Você quer ver a minha cobra? Que se foda aqui, a Rinata aqui, ó. A Rinata aqui, ó. Ó, ela é muito mais bonita que você. E detalhe, ela é a esposa do Hokage ainda, ó, besta. Ó. Gente, eu tô indo ver uma grande cobra. Aproveita essa cobrinha que ele tem. Sabe que é grande. Eu já fiz justiça de invocação, você viu que era grande. Não acredita nela, não. Pelo amor de Deus. Já viu? Não! Ó, faz o seguinte, Sasuke. Eu tô puto. Eu cansei dessa vila. Essa vila aqui é só idiotice. A minha namorada agora tá namorando o Orochimaro. Eu peguei a Rinata, mas a Rinata não quer mais nada comigo porque a minha namorada falou que a minha cobra era pequena. Sendo que a Rinata já viu meu juro de invocação. Eu solto um cobrão. E agora eu tô puto. Então você é o Sasuke. Você vai ter que arcar com o fato de eu ter ficado com a Rinata. Você vai fazer tudo. Agora, a partir de hoje, você vai matar os outros Tsukisukis também. Então, se você quiser brigar comigo sobre o fato de eu estar pegando a tua mulher, agora você vai ter que brigar com o Sasuke. Porque ele é o Sasuke. Eu não sou mais o Sasuke. Tchau. É isso, galera. Eu cansei dessa vila. Eu cansei de tudo que tá acontecendo aqui. É, eu acho que era melhor ter destruído Konoha mesmo, tá ligado? Eu cansei disso aqui. Eu tô indo embora daqui. Eu não preciso. Eu não preciso disso. Entendeu? Pelo menos eu já ganhei um braço de Hashirama. Então tá ótimo. Eu não preciso de mais nada. Vou abandonar minha filha mesmo.